Bem com vocês, o vídeo de hoje eu vou fazer mais slime sluffy E lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar seu like Pra não perder nenhum vídeo novo E vamos lá Então vamos lá colocar a cola branca Eu vou usar a cola branca Do bimbo Fazer Agora gente, eu vou hidratar antes que o país vai me ficar flor Vou colocar bastante Tá bom Agora eu vou mexer depois Vou colocar tinta Agora eu vou colocar tinta Eu escolhi colocar tinta cor amarela Cor amarela Vou colocar assim E agora E vou mexer Mexer bem, ó Gente, ela ficou um amarelo mostarda Gente, agora eu vou colocar um pouquinho de glitter Vou colocar aqui um pouquinho de glitter 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 Vou colocar um pouquinho de glitter Cor azul Ó Vem? Glitter já sumiu Mas tá bem brilhoso Agora eu vou começar a ativar Vou colocar um box O box Tá vendo? Ela já tá pegando, ó Tá vendo? Vou colocar mais um pouquinho Gente, eu vou passar agora um pouquinho de borax na minha mão Pra pegar slime Gente, ficou muito fluffy Ó Tá parecendo uma gelatina, ó Gelatinha Ó, estica Faz barbazinha Faz barbazinha Vamos ver se faz clique Olha o clique, gente Amei, gente Amei Amei De coração Ela tá muito boa Ó É que eu coloquei muita pouca cola E coloquei mais hidratante do que cola Ela tá muito boa Gente, foi isso Espero que vocês tenham gostado Lembre de deixar seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho das notificações Pra não perder nenhum vídeo novo E até o próximo vídeo Tchau Tchau